E nós voltamos com aquele quadro sobre dúvidas bíblicas, dúvidas que vocês têm, todos nós temos, sobre a Palavra do Senhor. Então, estamos aqui novamente com o pastor Gilberto, com o professor Joás, para descontrair, meu marido falou que eu estou muito nervosa falando com vocês dois, sabe, no programa de paz, diz o Léo que eu estou rindo, que eu estou gaguejando, eu falei, também puderam, né, Léo, você tem que dar um desconto, porque tenho medo de falar qualquer bobagem perto dos dois aqui, muito complicado, gente. Tranquilo, Carol, fica em paz, né, Léo, fica em paz. Espero descontrair um pouquinho, mas, pessoal, voltando, né, com as questões bíblicas, essas dúvidas, pastor, professor, dúvida é a seguinte, existe apóstolo nos dias atuais, esses apóstolos que a pessoa fala assim, não, eu sou apóstolo, explica pra gente. Pergunta muito boa, né, professor? Demais. Nós estudamos isso recente agora no nosso quadro dominical, inclusive está disponível no canal no YouTube, as lições e tal. Existe, sim, um ministério de apóstolo em plenos dias atuais. A nomenclatura de apóstolo, esse dom ministerial, está em plena evidência, só que não da forma que as pessoas pensam que é. Hoje, quem que nós consideramos apóstolo? Tem um apóstolo que fica enviado, aquele que foi pra uma missão. Hoje não tem essa nomenclatura de apóstolo no nosso ministério da Assembleia de Deus, mas é um apóstolo. Por exemplo, um missionário que está no campo, um pastor que está evangelizando, é sim um apóstolo, a função é essa, de ir pregar o evangelho. Um mensageiro. Isso, de ir abrir igrejas, né, esse é o apóstolo. Claro que não vai ter, nunca mais vai ter, né, professor? Ficou-se bem claro também, não vai ter mais aquela escola dos doze apóstolos, aqueles doze primeiros ali de Jesus. Igual aquela escola, esquece, não vai ter mais. Mas o ministério, o dom ministerial de apóstolo continua em plena evidência, não tem dúvida disso aí, não. O apostolado dos doze parece que não é sobreposto, né? Não tem uma sequência depois que os doze se vão. Os doze são só aqueles doze e pronto. A gente vê em Apocalipse mesmo, doze tronos para cada um deles julgarem Israel. A gente vê doze colunas com o nome de cada um deles. O décimo segundo nome é um incógnita para nós, mas para Deus não. Não tem dificuldade nenhuma com isso. E o que acontece é que aquele colegiado, não existe mais uma sucessão daquele colegiado. Aqueles doze apóstolos. Mas a Bíblia fala de outros apóstolos. Apóstolo Paulo, Tiago, irmão de Jesus. Júnias, não é tão mencionado assim? Barnabé, né? Barnabé, é. Então fala de outros apóstolos e não são apóstolos do colégio apostólico. E todos estes reconhecem isso. Reconhecem que igual o colégio apostólico, só aqueles doze. Verdade. E alguns destes, como Paulo fala, ele dedicou um capítulo inteiro, segundo a Coríntios, o capítulo 11, a advertir a igreja sobre esses falsos apóstolos. Ainda há apóstolos, mas há falsos apóstolos. Com esses, o cuidado, todo cuidado é pouco. A gente deve ter toda a cautela, deve olhar mais de perto o que eles estão falando, se condiz com a Escritura. Eles devem ser julgados pelas suas obras. Jesus falou isso. Os frutos. Você conhece pelos frutos. Então, existe apóstolo hoje nesses moldes que a gente apontou aqui. E é bíblico, tá? Isso aí é totalmente bíblico. A gente não tem que ficar questionando isso aí, não. A dúvida é sobre o trabalho desses apóstolos. É mais que sobre o trabalho do que a própria nomenclatura, né? A nomenclatura é porque muitas vezes a gente vê, né, assim, na mídia, a pessoa se intitula apóstolo, mas no sentido que estava dando uma sequência àquele colégio apostólico. Não sei se vocês interpretam desse jeito, mas já vi alguns casos. Alguns casos, Carol. Muitas vezes as pessoas interpretam também ou se intitulam apóstolo considerando que o apóstolo é o maior daqueles dons ministeriais. Porque Efésios 4, 11, a professora está escrita lá. E Deus, Ele mesmo, Ele Cristo, deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores. Então, eles pensam que o apóstolo é o maior deles. É errado. Um vive em função do outro. Um comportamento do outro. Exatamente. Então, é por aí. E não pela nomenclatura. A teimosia em se autodenominar apóstolo mesmo, não o sendo, é mais por causa do status, né? É o ego. É, exatamente. É. Muito boa explicação. E continuando. A gente, né, ouviu muito falar, né, Jesus, né, lógico, príncipe da paz. E ouvimos, Jesus veio trazer paz ao mundo. Está certo falar assim ou não? Isso não tem na Bíblia, esse versículo? Como... Bom. Quem fez essa pergunta deve estar pensando aqui em Mateus 10, né? Acho que sim. Verso 34. Não penseis que vim trazer paz à terra, mas vim trazer, não vim trazer paz, mas espada. Um instrumento que é conhecido por causar atrito, divisão, luta, separação. Pois eu vim trazer divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os seus próprios familiares, né? Os da sua própria casa. Eu acho que a dúvida era exatamente aí, professor. E aí? Ó, eu penso quando a gente vê Isaías 9, 6, né, que ele é o príncipe da paz, e seu nome será maravilhoso, maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Príncipe da paz aí, que ele é o motivo da paz. A paz origina dele. E a primeira coisa, hoje mesmo a gente estava, o Joás estava conversando, a gente está lendo um compêndio de livros aí praticamente iguais e juntos, e praticamente não, são iguais e juntos. E eu destaquei um texto, um livro lá, sobre serenidade. O que é serenidade? O Joás deu um exemplo magnífico, como sempre, né? Ele falou, serenidade é que é passarinho que está naquele galho, a cachoeira descendo, que é a torrente de água, e o passarinho está ali tranquilo. Isso é paz de espírito. Isso é tranquilidade da alma. Então, quando Jesus falou desse, o Isaías falou desse príncipe da paz, o mundo pode estar quebrando pau, pode estar pegando fogo. Mas o verdadeiro Cristo, aquele que tem Jesus, ele precisa ter paz no interior. Isso é fato. Isso é fato. Uma coisa não depende da outra, né? A gente está vivendo um mundo, a gente está ouvindo um monte de notícia ruim intimamente. Mas nós estamos em paz. E paz é um estado de espírito. Primeiro eu preciso estar em paz com Deus, depois com o meu próximo, depois comigo mesmo. Cristo promove essa paz em nós. É interessante a frase, a paz em nós, porque é isso é que é, né? Ele é príncipe da paz nessa forma. Quando alguém se achega a Cristo, imediatamente essa pessoa é inundada de paz. Não tem um grama de carbono dela que não tem paz. Muito bom. E isso não significa que as circunstâncias em redor são pacíficas, né? Os relacionamentos dessa pessoa serão sempre pacíficos, sempre de paz. Não. Jesus trouxe paz para essa pessoa. E andar com Jesus é andar de acordo com o que ele fez, com o que ele falou. E colocar em prática o que ele falou vai trazer atrito em alguns casos. Ele está dizendo aqui, não é que sempre ele vai trazer espada. Haverá situações em que o seu inimigo vai ser seu pai, sua mãe, seu irmão, sua esposa. Inimigo, assim, de se opor a você, pelo que você pratica. E você pratica o que você pratica através do que você ouviu dele. Alguém não vai ter paz com isso. Alguém vai entrar em atrito com o seu modo de agir, com o seu caminhar, com o seu modo de falar, que mudou radicalmente desde que você encontrou a Cristo. É nesse sentido que ele vai trazer espada. Ele falou que para andar com ele, talvez fosse necessário deixar pai, mãe e segui-lo. Esse deixar também não é uma regra geral. Ele está falando que haverá situações que esse vai ser o caso. Ele não veio para fazer isso, trazer divisão. Mas o fato de ele vir e alguém decidir andar com ele, pode trazer esse tipo de divisão. E outra coisa muito interessante também, o Juácio está falando aqui e a mente vai maquinando aqui. Alguém, você já orou pedindo a Deus paz? Paz. Senhor, me dá a sua paz, traz paz na situação. É, paz de espírito, sim. O teu salmo, que nós precisamos lembrar dele, principalmente agora desses bombardeios que estão vindo em Jerusalém. Sim. Orai pela paz em Jerusalém. Ontem mesmo orei por Jerusalém. Paz, e é bíblico, né? Isso é bíblico. O meu menino ficou preocupado com isso. É bíblico, Deus coloca esse desejo no nosso coração, né? Agora, Juácio, quando a gente ora pedindo a Deus paz, paciência, o que vem? A única forma de Deus mostrar, de Cristo trabalhar essa paz em nosso coração, é em situações difíceis. Por isso que tem os contrapostos da espada, de guerra, de perseguição. É aí que nós vamos revelar o caráter de Cristo em nós. Tem até uma parte de um filme que eu esqueci, é um filme americano, hein? Acho que o Morgan Freeman faz o papel de Deus, ele fala assim como ele... Se você orar pedindo a Deus paciência, ele te dará paciência ou ele te dará situação para você adquirir a paciência? É mais ou menos assim, né? Porque Deus não traz essas coisas formatadas em nós. Deus sempre vai deixar em nós a imagem dele, a impressão digital dele, vamos falar assim. Claro que eu estou falando de uma forma humana, em uma antropologia, de uma forma humana. Deus sempre deixa as marcas dele em nós. E essas marcas vêm através de experiência. Então, para mim gozar e para mim refletir, para mim transmitir a paz de Cristo, é só um momento difícil. Isso é um momento difícil e por isso que tem essas questões que são necessárias para nós. Todo encontro com Jesus traz transformação. E transformação, às vezes, pode ser traumática. Ele pode destruir certos paradigmas, certas fortalezas de gerações até. E isso pode causar atrito, sim. É por isso que ele chega a citar a Miqueias, né? Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Miqueias 7, parece. É, nós? Por conta disso. Não é que seria impossível seguir a Cristo sem abandonar pai e mãe. Alguns entenderam assim no começo da história da igreja. Mas não é isso que Jesus disse. Ele disse que os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Esse homem que encontrou com Cristo e experimentou essa transformação, ele não é inimigo de ninguém. Agora, é passível de conquistar inimigos. Alguém ser inimigo dele por causa dele andar com Cristo. Esse é o ponto. Quem anda com Cristo não quer guerra com ninguém. Verdade. Realmente, é nova criatura. Porque tem a paz de Cristo. Mas, as situações de fora, as pessoas em volta, os judeus, você vê lá em Atos, o livro de Atos, o tempo todo, lá em Atos 7, em Atos 13, você vê judeus tomados de inveja porque alguém está pregando o Evangelho. Atos 13, por exemplo, do 45 ao 50, quem quiser ler, vai ver que os judeus foram tomados de inveja por causa da mensagem de Cristo. Então, aí movidos de inveja se tornam inimigos dos cristãos. Então, o cristão não é inimigo de ninguém. Mas ele, ao andar com Cristo, ele acaba trazendo inimigos para... Adquire sem perceber, né? Adquire, vai causando alguma escolha. Cristo acaba trazendo espada nesse sentido. Verdade. Muito boa explicação. E pronto, quando Jesus nasceu, quando ele foi apresentado também, houve, houve, não sei se me engano se é Lucas, né? Pessoal, esse menino vai servir de contradição. Ele vai servir de contradição. Então, contradição nesse contexto também é dissensão, é guerra, porque a mensagem, o que ele faria, iria incomodar pessoas. Mas, mesmo nesse contexto todo, ele é o príncipe da paz em nós. E é glorioso isso. Amém. Muito bom. Amém. Vamos falar um pouquinho de Salmos. Ouça dizer assim, a Bíblia toda a gente vê Deus falando com o homem, né? Se dirigindo ao homem. E Salmos? Salmos é o homem falando, se dirigindo ao Senhor, se dirigindo a Deus. Salmos é a Bíblia também, tá? Salmos é a palavra de Deus, sem dúvida. Sem dúvida, né? Salmos, os 150 Salmos. Por exemplo, tem Salmos ali que tem Salmo que é profético. Salmo 22, por exemplo. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O salmista estava fazendo uma alusão lá para o Calvário. Esse Salmo foi escrito mil anos antes de Jesus. Salmos e tantos outros Salmos. Salmos era considerado para os judeus como um livro poético, um livro de cânticos. Eu sempre fui curioso com o negócio aqui, com o hino que Jesus cantou depois de cear, quando ele foi para o Getsemane. Eu não tenho dúvida que é um Salmo. Que é um Salmo. Não tem dúvida. Agora, qual é? Eu não posso afirmar. Depois, quando a gente chegar no Salmo, eu vou perguntar, né? Mas que é um Salmo que era uma tradição judaica. O Salmo era uma melodia, uma música. Cântico de degraus, por exemplo, do Salmo 121 ao 134, esse contente de Salmos aí eram cânticos de romaria, de degraus, cânticos de romagem. Quando eles saíram de qualquer lugar, e pelo menos três vezes por ano eles iam em Jerusalém, eles subiam cantando. Então, os Salmos são profecias, são revelações, são inspirações bíblicas, palavras de Deus, normalmente. Muito, muito, muito legal, muito gostoso. Se o senhor acredita que é um Salmo que Jesus cantou, eu também acredito. Se eu tivesse essa certeza, eu te diria qual Salmo, né? Ou é o 113, ou é o 114, ou é o 118. Olha bem. São os três cantados naquela época que Jesus estava. Está vendo? Naquela época do ano, se cantavam esses três Salmos. Olha que legal. 114 e 118. 118 e 118. Jesus estava cantando o Halel, possivelmente. Então, Salmos é... A pergunta é se Salmos é o homem falando com Deus? Porque na maioria dos Salmos a gente vê o homem falando, né? Sim, a ideia não me é estranha. Eu já ouvi pregações nesse sentido e coisas assim. Mas os Salmos são as passagens mais citadas no Novo Testamento, são dos Salmos. O Jesus também. O Jesus parece que era o livro predileto de Jesus. Os apóstolos. A primeira pregação lá, depois daquele Pentecoste lá, foi baseada num Salmo. Paulo, por exemplo, com profundidade, são quais são os seus conhecimentos. São Salmos. Tanta coisa assim que a gente que usava o Salmo é a palavra de Deus. Eu acredito também, professor, que a intenção dessa pergunta é que tem muito Salmo de Davi ali, quando ele estava sendo perseguido por Saúl. E tantas outras coisas, né? E como é um livro de cânticos, louvor é a gente que entrega para Deus. Mas você dá uma folheada nos Salmos, você vê profecia, você vê encorajamento, você vê exortação. São muito proféticos. Você vê lamentos. Então nem sempre é de Deus para o homem. Eu ouso dizer que até o oposto é verdadeiro. É Deus para o homem. Porque Deus nos agracia até quando a gente louva a Ele. Até quando a gente é grato a Ele. Até quando a gente se posiciona em direção a Ele. Eu fiz algumas anotações. Gosto demais de Salmos. É o livro que eu mais leio desde que eu leio a Bíblia. Faz algum tempo. Salmos 7, 9, por exemplo. Deus dando segurança e paz aos justos. É Deus para o homem. Salmos 17, 8 e 9. É Deus afirmando que tem uma proteção certa. Certeza de proteção para aqueles que andam em justiça. De acordo com a palavra dEle. Salmos 37, do 7 ao 9. Deus garante que vai dar terra como herança. Para aqueles que têm paciência e esperam nele. Salmos 85, 7 e 8. Deus fala que vai dar paz e mostra a sua bondade nos tempos de crise. Deus para o homem. Deus para o homem o tempo todo. Deus nos ensina a entender o sentido da vida. no Salmo 90, verso 12. A pergunta filosófica mais antiga. Deus fala com a gente o que é lá no Salmo 90, verso 12, principalmente. Deus é constantemente bom e amoroso com os gratos. Aquele que tem o coração grato, que expressa gratidão. Vários Salmos, 116, 12, 13, 118, 1. Deus ilumina o justo com a sua benignidade. E essa benignidade é eterna, dura para sempre. Salmos 118, do 27 ao 29. E tem um monte. Tem um monte. Eu fiz bastante anotação de Salmos. Eu sabia da pergunta. Eu pesquisei muita coisa. Fui lá nos meus devocionais. Fui lá nas minhas anotações. E o que mais tem lá é Salmos. E o que eu mais vejo é Deus tratando com o homem. Quando você pega, por exemplo, os Salmos, um dos Salmos mais antigos, né? Os mesmos a serem copilados. Vamos falar assim. O Salmo de Moisés. Moisés tem alguns Salmos ali que exaltam a grandeza de Deus do povo saindo do Egito. Sim. Que com o sopro das narinas, Deus abriu o mar. Olha que interessante. Você vê Salmos ali dos filhos de Coréia. Sim. São lindos. São... Olha a antiguidade. Pelo menos 11, né? Não é? Os filhos de Coréia. Tá vendo? Então, assim, você vê Salmos de Salomão e de tantos outros homens. Então, dos filhos de Azaf, Salmos 73, por exemplo, Salmos de Azaf, olha exaltando a grandeza de Deus e o fim dos homens que não temem a Deus. Salmos é maravilhoso. Se a gente for falar aqui, nós podemos dar um estudo aqui de horas e mais horas sobre o Salmos. Dias, né? Dias, meses, né? Tem muita teologia. Nós não vamos esgotar. Tem muita teologia. Muita profecia. Muita escatologia. Muita, 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 muita. E nós vamos conversar só sobre o Salmos. Vamos começar lá no primeiro e vamos... Verdade. Nós vamos ter que ir com um breve intervalo, né, Dani, que nós já passamos um pouquinho e a gente volta no segundo bloco. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho. Um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Voltamos. Nós estamos aqui com Viva a Voz. Vamos continuar sobre questões bíblicas aí. Pastor, professor Joás. Vamos lá. A outra pergunta. A Bíblia tem resposta para tudo? Primeira coisa, vamos definir isso aí, que tudo é isso. Tudo pode ser muita coisa, né? É, tudo é tudo, né? Quantos metros tem a Terra? Não tem na Bíblia. Qual a distância da Terra para o Sol? Também não tem. Ela fala que tem duas testemunhas, mas pode até parecer que ela fala quem são, mas qual que é o nome das duas testemunhas? É, muito difícil. Quais são os nomes? Então, talvez nesse sentido, ela não tem resposta para tudo. Eu sempre falo, Carol, que a Bíblia aborda todo tipo de assunto. Agora, tem assuntos, tem respostas que a Bíblia, não é que a Bíblia vai mentir, a Bíblia não mexe, a Bíblia é a verdade, a Palavra de Deus. Mas algumas questões não são omitidas. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas são para nós agora, aliás, as coisas descobertas são para nós. Agora, as encobertas são para o Senhor, nosso Deus. Não tem coisa que não convém, não convém. Jorge falou, qual a quilometragem daqui da Terra para o Sol? Eu não sei. Tem isso na Bíblia? Não tem. Então, tem todo tipo de assunto, mas não tem todo tipo de resposta para determinados assuntos. Talvez esse tudo seja as questões da vida, como que eu vou expressar essas questões? Tudo que é essencial, você encontra a resposta nisso. Isso, é essencial, boa palavra. Uma vida boa, uma vida de paz. É, o que é a vida, o sentido, sobre a morte, essas coisas. Vamos falar um assunto, por exemplo, do tratado da filosofia, por exemplo, a indagação de todos os filósofos. Como é que vai ser a vida após a morte? A Bíblia tem resposta? Tem. Só que eles creem? Alguns não. Mas os que creem encontram a resposta na Bíblia. Fato. Então, tem N tipos de assuntos na Bíblia. Isso aí é uma coisa que ninguém pode omitir isso. Mas tem assuntos que não nos convém isso. São fatos irrelevantes que tem necessidade de ficar discutindo ou brigando por isso. É fé. É fé. A Bíblia se aceita pela fé. É que às vezes eles querem que a gente justifique a nossa fé. E a fé não é para ser justificada, né? Ela é para ser vivida. É verdade. E tem muito tipo de assunto também que é especulativo, né, professor? As pessoas vêm com um tom especulativo e a Bíblia não vai dar resposta para esse tipo de especulação. Ah, qual o sinal que Deus colocou em Caim? Não sei lá que sinal que é. Só sei que tem um sinal. O senhor não quis falar qual que era. Só que pode ser um sinal. Tá lá. Isso é mais especulação. E esse tipo de coisa a Bíblia trata isso com muita seriedade, com muita descrição e vida que segue. É porque às vezes as pessoas acham que Deus tinha que revelar tudo, né? Eu tenho essa sensação. Que Deus tinha que revelar tudo. Que Deus é apenas também um tipo um gênio da lâmpada que a gente pede e ele concede. A gente pede e ele faz. Eu vou fazer um tipo de brincadeira aqui, né? Vamos imaginar assim, ah, camarada, vamos voltar na pergunta que o Joás falou aqui, da resposta que não tem. Quantos quilômetros tem da terra no sol? Isso vai fazer diferença? Eu vou para o sol? Não vai fazer diferença. Para que saber disso? Ah, mas isso vai aumentar em que a minha fé? Isso vai melhorar em que a minha fé? Para que isso? A Bíblia tem as respostas essenciais. Pronto. Essenciais. Eu acho que quando perguntam as respostas para tudo, são as respostas essenciais. É, as necessárias para a nossa vida. Para a nossa vida, ou para dar sentido à nossa vida. Claro, claro. Então já entrando nessa, vou deixar essa pergunta para o final, mas já entrando nessa, se a Bíblia tem resposta para tudo, vamos falar dos dinossauros. E aí? Acho que tem uma grande rede de televisão aí, que recentemente está passando uma novela, com o título Gênesis, e acho que a primeira cena da novela foi o meteoro caindo e extinguindo os dinossauros. Né, é um... Deus, a Bíblia não fala nada de dinossauros, mas temos fósseis que comprovam a existência deles. Sabemos também que, reprisos daquele tamanho humano, não sobreviveriam juntos nunca. Mas, quais as teorias, né, os dinossauros existiram, quais as teorias que podemos falar a respeito disso? As teorias divergem, eu respeito todas as teorias, é claro que a gente não vai falar assim, ah, essa aqui é falsa, essa aqui é verdadeira. A gente não deve ter a verdade, né, professor? De jeito nenhum. Mas eu não tenho dúvida que os dinossauros existiram. O teste de carbono 14... Ninguém tem dúvida, né? Ninguém. Eu acho, eu acredito. Eu não tenho dúvida. O próprio livro de Jó, que, vamos falar assim, para os eruditos da Bíblia, numa cronologia bíblica, que é o livro mais antigo, tem uma citação desses grandes animais, tá? Algumas versões, fala do Leviatã, se a gente for procurar saber isso aí, são grandes animais. São animais que existiram em um tempo, que a gente não... O que é o bemote? Ah, o que é? Tá vendo? São animais gigantescos que existiram em um tempo. Como eles foram vestidos, se a gente não pode afirmar, a gente não sabe. Mas que existiram, eu não tenho dúvida pela palavra de Deus, por testes que a ciência aplica hoje, com a evolução e tudo mais, eu não tenho dúvida disso aí. Vamos responder a pergunta anterior. São perguntas que muitas vezes, assim, o grande problema, Joás, que eu vejo é que as pessoas fazem alguma colocação em uma ficção que foge de um contexto bíblico. O problema tá aí, tá? Por exemplo, tem um filme aí muito conhecido no mundo cristão, vamos falar assim entre aspas, no mundo gospel, um filme de Noé, que no filme de Noé aparece Ló lá remando contra a maré, querendo subir na arca. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Os dois... O que eles mais extrapolam era o filme de Noé. Rapaz, até o tempo parece um cara vendendo água, vendendo... Aí, em pleno dilúvio, em pleno dilúvio. Então, assim, isso vem pra dar um... como é que eu vou falar assim? Dar um up na ficção. E tem gente que não, é assim mesmo. Qual que é o grande problema? As pessoas acreditam em coisa de ficção e menosprezam o conteúdo bíblico. Toma aquilo como verdade. Exato. E invertem as posições. Aquilo é só pra dar um up mesmo no filme, né? E o negócio... Encheu de... E depois as pessoas veem, igual o caso dessa novela aí, que eu nem vi, né? Não sei do contexto. Li, mas não vi. A gente ouve os comentários, mas eu não vi. E põe os dinossauros no meio lá e existe o Guilherme, o pau vai quebrando, vai embora, e esquece de um contexto bíblico. Agora, a Bíblia, sim, tem citações a esses grandes animais em um período, né, Joás? Que existiram, você não tem dúvida. Não tem dúvida não. Só que Deus não deixou em coberta. Ele não nos revelou. E a Bíblia não toca num tal período jurássico. Não fala de nenhum tiranossauro rex. Isso não quer dizer que eles não existiram. Até porque também não... A gente acabou de falar. A Bíblia não responde tudo que a gente pergunta. Mas não teria do jeito do homem, né, coexistir com esses grandes répteis. Então, é lógico que quando o homem, né, já estivesse aqui, eles já não estariam mais. Existe sim uma teoria, já falando isso aí. Por exemplo, se a gente falar que os dinossauros existiram em uma época em que os homens existiram também. Tudo bem. Mas, imagina a terra do tamanho que é. Podem ter habitado em um lugar e o homem habitado em um outro espaço pequeno, tendo em vista que a população... Vamos imaginar que era... Não era 8 bilhões de pessoas. Era bem reduzida a população. É a mesma coisa. Tem teorias, por exemplo, que acreditam que o dilúvio foi local. Tem teorias que acreditam que o dilúvio foi local. Nós pregamos, ensinamos pela palavra de Deus que o dilúvio foi universal, foi global. Então, são coisas assim que a gente... Quando a gente para na dimensão da terra e olha o tamanho, a imensidão do planeta terra... Poxa vida! É gigantesco. Dá pra gente pensar um monte de coisa. E falando em dilúvio, no dilúvio foi a primeira vez que choveu na terra? Caiu, literalmente, a água do céu? Bíblicamente, sim. Bíblicamente, sim. Está escrito lá em Gênesis que não havia caído chuva. Tinha uma relva, um orvalho sobre a relva, né? Antes do dilúvio. Isso é muito interessante. Pois é. Então, deixa eu falar um negócio sobre isso. A gente está... Não sei como é que está o nosso tempo, mas vai ser rápido. Sobre o dilúvio, eu estava lendo Gênesis. Ano passado, quando eu estava lendo a Bíblia... Acredito quem quiser. Isso é pra quem crê. Eu creio pela força que foi o dilúvio. Está escrito na palavra de Deus que as portas dos céus, a janela dos céus se abriram e as portas do abismo também, as comportas do abismo. Aqui está falando de... Tinha água em cima e tinha água embaixo. Embaixo dos lençóis freáticos. Há estudiosos que falam, eu acredito na força disso aí, que quando esses lençóis freáticos, eles romperam, teve aí, vamos falar assim, a água jorraram cerca de 32 quilômetros. Caraca, 32 quilômetros. Foi na costa da Indonésia, pouco tempo agora, em 2005, 2006, as placas tactônicas, elas romperam milímetros. Deu onda de 10 metros, de 11 metros de altura. Milímetros. Olha a força dessas placas tactônicas. Foi coisa assim de milímetros. Vamos falar aí. Tá bom, vamos falar de um centímetro. Que não chegou isso, foi milímetro. Um centímetro isso aqui. As placas fizeram isso. E quando voltaram, a força daqui jogou ondas 10, 11 metros de altura. Agora imagina o que é a ira de Deus sobre a degradação da raça humana quando esses lençóis freáticos se abriram, os abismos se abriram e essa água jorrou. É uma pressão de água terrível. Bom, isso é só uma curiosidade, tá? Está escrito isso na Bíblia? Não, isso é através de estudos, de arqueologia, mais uma série de coisas. O que seriam essas águas de cima? Sim. Será que havia água no espaço, na Sideral? De vez em quando a NASA acha indícios de água na lua, em Marte, no céu. Olha que legal. Tá vendo? E mais curioso, professor. E depois do dilúvio? Eu estava em São João do Oriente. Olha que interessante. Eu estava em São João do Oriente dando aula de teologia em um presbítero nosso. Na época eu estava na casa dos 70, Joás. Ele me fez essa pergunta. Pastor, as águas do dilúvio, o que aconteceram com ela? A gente sabe que as águas minguaram. Mas ele me falou esse texto. Eu esqueci agora o texto que é. Mas ele falou que Deus soprou nessas águas. Tem um texto disso aí que eu já pelejei para lembrar, esqueci aqui agora. Que essas águas que fizeram isso foram para os dois polos. Olha a geleira que está nos dois polos. Gente, é tanta coisa que você vai ler na Bíblia que parece que é coisa de doido. Se vocês for pensar fisicamente, dentro de todo o estudo da ciência, quando Deus para o sol para Josué, Deus não parou o sol, Deus parou a rotação da terra. Porque o sol já está lá. Você já imaginou o que é a terra chegar e parar de uma vez? O que é que aconteceria na natureza? O que é que aconteceria fisicamente aí, Joás? Se não terremoto, maremoto, de repente... Pois é. Você já imaginou a profundidade disso também? Porque um homem orou, né? E Deus parou a terra de uma vez. O que é que isso poderia causar de estragos naturais, se isso acontecesse e não fosse a mão de Deus? A terra parar, tudo bem. Agora, e com o profeta Isaías, né? Que foi lá profetizar a Ezequias quando ele estava praticamente morrendo. Ezequias pediu prova, aquilo foi mais complicado. A terra voltou 10 graus, cerca de 40 minutos. Isso aí destruiria a terra. Sair do movimento rotação, transação. Para, gente. Isso aí é só Deus fazer isso. Não é só Deus, não é? Não é só Deus. E vamos então para outra pergunta. Nós já falamos um pouquinho disso, acho que no primeiro programa. Mas quantas são as vindas de Jesus ao todo? Vamos lá. Ao todo mesmo, assim. A gente respondeu essa no primeiro. Ao todo são duas. Ao todo são duas. Uma já aconteceu. Já aconteceu. A outra, quando ele vem buscar a igreja, ele não vem. Isso é um arrebatamento. Ele não está voltando. Ele não pisa na terra. A igreja encontra com ele em algum lugar no céu. No céu. Aí depois ele vem para o milênio. Judas falou sobre isso e uma série de profecias. A confusão na cabeça do pessoal, se tratando de escatologia, é exatamente o seguinte. São duas vindas. A primeira vinda ele veio fisicamente. João 1, 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso é a vinda dele. Agora a segunda vinda dele, o retorno dele vai acontecer em duas fases distintas. A primeira ele vem até as nuvens, né? Num lugar onde ninguém vai ver. A não ser a igreja que vai ouvir. E o Espírito Santo subirá e entregará a noiva ao esposo. E depois de sete anos, bíblicamente falando, ele desce fisicamente junto com a sua igreja e reina aqui durante mil anos. Então a vinda dele é isso aí. A primeira e a segunda vinda só. Que na segunda vinda são em duas fases distintas. Primeiro ele vem e arrebata a igreja e depois ele volta com a igreja e reina aqui mil anos. O que seria o galardão realmente? Ah, João, as perguntas... Galardão. Esses dias eu fui tentar explicar pra Manuela da Priscila, pastor, na Santa Ceia, que o senhor falou do galardão, né? E ela ficava atenta, ela queria, sabe, uma criança, né? Aí eu falei assim, olha, Manuela, galardão, né? Tudo que você faz aqui pro senhor, né? Igual você ajuda a te arrumar a mesa da Santa Ceia, você ajuda a tirar. Isso depois o senhor vai te recompensar por isso, pra você poder usar. Aqui na Terra, novamente. Eu acho que é nesse sentido. É assim, João? A gente falou disso também ano passado, né? Durante o começo da pandemia lá, né? A gente fez um painel teológico. Tem que voltar a fazer um daqueles, hein? Não é? Boa dica, João. A gente fez sobre o Sermão do Monte, né? Exato. Aqui, ó, Mateus 5. Mateus 5, né? Verso 11 e 12. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e regozija-vos, porque será grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Galardão é isso que a Carol explicou, né? É recompensa. Tem uma recompensa pra quem é fiel. Verdade. E olha que interessante. Somando esse texto que eu... Vou usar uma frase do Léo aqui, corroborando com o texto. Léo, eu gosto de falar assim, né? Abraço, viu, Léo? Essa aí é essa frase sua aí. Eu tô pegando um gancho aí. Corroborando com esse texto que o Joás falou aí, quando o Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios 15, versículo 58. Sede firmes e abundantes, sempre na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Paulo traz essa conotação de recompensa. Galardão é recompensa. Agora, como será esse galardão? Isso aí é uma coisa misteriosa pra nós. Eu já vi tanta coisa. Não, você vai ter uma coroa no céu e o galardão vai ser cada pedrinha no céu. Os camaradas trabalham muito, vai ter uma coroa desse tamanho, com uma pedra desse tamanho. Isso é tanta coisa. Como é que a gente vê hoje? Isso dá meme. Dá um monte de meme. Como é que a gente vê hoje uma divisa de um general de exército, por exemplo, de um tenente coronel da polícia? É o mesmo policial militar. Agora, quando você olha a divisa dele, aí a situação é eletra. Então, eu penso mais ou menos voltado por aí. Eu não tô dizendo que é isso. Mas são divisas, são laureis destacados que o próprio Deus galardoará, que ele fará isso. Como? A gente não pode afirmar. A Bíblia não nos dá detalhes de como será isso aí. Eu acho que qualquer um que afirmar e falar que é assim, eu acho que tá... E só para os salvos. Para os salvos? Para a igreja. Para a igreja. Para a noiva. Exatamente. A palavra, como a gente fala no português, galardão, ela é encontrada em alguns textos de origem gótica. Sim. Mas a palavra em si, que está no texto bíblico, é mistós, do grego mistós, que é a mesma coisa que recompensa, salário. Então, o galardão nada mais é do que aquela atribuição que você vai ter pelo que você fez, aquele reconhecimento do seu trabalho, da sua obra. E, nesse sentido, tanto os justos quanto os injustos, eles vão ter um galardão. Esperamos receber o galardão dos justos. Paulo, quando fala isso do Tribunal de Cristo, ele citou isso em dois textos, Romanos e também Coríntios, Romanos 14 e Coríntios 5, se não me engano. Ele cita sobre esse galardão, o Tribunal de Cristo classifica essas obras em seis materiais. madeira, palha e feno são obras que nós fazemos para a nossa própria glória. Puxa vida, eu dei um estudo maravilhoso, cantei maravilhosamente, superei os joais. Isso é glória humana, isso vai ficar aqui mesmo. Agora, prata, ouro e pedra preciosa são materiais que se jogado no fogo, eles vão ficar mais puros e vai valer mais dinheiro. São mais preciosos. Então, nessa conotação, as obras que fazemos para a glória de Jesus, essa sim vai ser galardoada. Essa sim. Essa, sem dúvida, sem dúvida. O pastor lembrou um texto de 1 Coríntios, né? Tem uma passagem antes dessa, 1 Coríntios 3. Olha que legal. Nem sempre a gente associa galardão, mas é a mesma palavra para galardão. Olha que beleza. 1 Coríntios 3. Eu semeei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Portanto, nem é o que planta, nem é o que rega, mas Deus que dá o crescimento. O que planta e o que rega são um só. Cada um receberá o seu salário, de acordo com o seu trabalho. Somos cooperadores de Deus. Vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Olha que maravilha. É, receberá o salário. É isso aí, pagamento, salário, recompensa. Quando fala cooperadores, é no sentido de mordomos mesmo. É, é a mesma palavra. Eu gosto dessa expressão mordomo, Carol, que você usou aqui agora. O grego vai chamar isso de algo voltado para a economia. Alguém que gera essa parte de mordomia, de economia. Isso é muito legal. Nós vamos ter que encerrar por aqui. Nós vamos fazer mais programas como esse. Vamos, né? Ir atrás de vocês para saberem as dúvidas de vocês. Talvez vamos debater um dia só um livro ou uma carta, né? Professor, espero que vocês possam enviar mais dúvidas para a gente. Continuar nos acompanhando. Tanto no canal aberto, na televisão, quanto aqui no YouTube, no ADEC TV. Esperamos todos vocês. Obrigado por me acompanhar. Um grande abraço. E agora eu deixo o pastor e o professor encerrar. Para nós é um privilégio muito grande estar aqui mais uma vez. Quero agradecer a Deus pela sua vida. Espero ter somado, né, professor, com as respostas. E é o que a gente sempre fala. Bíblia explica Bíblia. Deus te abençoe. A gente só pode expressar gratidão mesmo, né? Gratidão por estar aqui. Gratidão por você ter nos aguentado até agora. Você é muito especial para a gente, né? Para a ADEC TV. Continue nos prestigiando. E se tiver mais alguma dúvida, é fácil encontrar a gente. Eu sempre digo que, como professor, eu prometo responder qualquer pergunta que você tenha. Se a Bíblia não tem todas as respostas, eu prometo responder qualquer pergunta. Se você aceitar não sei como resposta, né, é o que na maioria das vezes acontece, né, aí eu vou ficar satisfeito.